1, 2, 3, 2, 3 Três, dois, 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 dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que o time é familiar, que faze-me ter, E é verdade, compreendor, Que a morte é mil, que sobe com a mão, Que ele pertenece. Que o time é familiar, que faze-me ter, E é verdade, compreendor, Que a morte é mil, que sobe com a mão, Que ele pertenece. Eu vou fazer o Brasil, e o sonho que vou cuidar